MAPA ASTRAAL Olá boiada Eu sou o Iago Mariano e esse aqui é o Witboi e hoje é sexta-feira dia de Ele Fala Demais aqui no canal então vamos logo começar porque o assunto de hoje é místico, esotérico eu vou falar de MAPA ASTRAAL então você me pergunta o que é o mapa astral? um neguinho falou que quando você nasceu o sol tava nessa posição os planetas, as estrelas, a lua tava todo mundo nessa posição e isso tudo vai interferir na sua vida como assim amigo? Deus me deu o livre arb... 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 triu arb... triu... Deus me deu o livre arbítrio e eu pensava que eu tinha... e eu pensava que eu tinha direito sobre as minhas escolhas eu achava que eu sabia das coisas que eu podia escolher as coisas que eu queria escolher porque Deus tinha me dado o livre arbítrio e aí eu fiz o mapa astral e aí eu vi que não é bem assim aí quando você faz o mapa astral começa a aprender o significado das coisas que tão ali naquele mapa você vai levando as tapas na cara um atrás do outro, um atrás do outro você não respira e aí você começa a rever todas as merdas que você já fez na sua vida e aí você cai em si e vê que você vai fazer tudo de novo porque você é assim, entendeu? então é um ciclo vicioso como é que o pedaço de papel vai dizer que eu sou assim porque eu sou assim é complicado eu não acreditava muito nessa coisa de signo eu não acreditava muito nessa coisa de signo porque eu sou ariana, sou de Aries então aí as vezes tem que tomar uma decisão tem que fazer alguma coisa eu vou pro outro lado que é uma decisão que Aries não tomava ou se é de Aries e eu falo não faz isso se eu não faz isso, não e aí eu descobri o que? que tem o signo ascendente que é um outro signo que interfere no seu signo que faz você viver em sociedade de outra forma que as pessoas vivem de outra forma que você perde de outra forma que interfere tudo, mistura tudo então tipo, né? como é que vive? não vive, porque o signo dentro de você é uma máfia o signo é uma máfia que vive dentro de você de emoções, sentimentos, estruturas que trabalham com o cosmos com as estrelas, com a lua com o sol, com os planetas se bobear com as estações do ônibus se par com o Dilma com o César também o signo tinha que ser uma coisa mais simples pra que sol, lua, planetas e ascendentes, transcendentes e vertigentes ei, calma aí gente cara, porque o ser humano é tão complicado responda-me se for capaz porque assim, inventa um negócio pra se ler, pra se ler né? e aí o que? coloca várias coisas em volta da pessoa que não tem nada a ver gente, bota planeta, eu nunca fui Marte pra que que tem Marte no negócio Júpiter interferindo na minha vida? não mexe na deles, pô fica na deles que eu fico na mim, entendeu? eu acho que assim, signo, pá você é de árvore, pô, sua cor é verde você gosta de fogo não, você é fogo é muita coisa gente, é muito complexo sabe? é muita coisa envolvida comigo, que nem conhece as coisas que tá em volta de mim filosofei agora mas pra achar uma coisa que ninguém deveria fazer porque quando você faz você começa a ficar paranoica você começa a querer fazer uma auto leitura e aí começa a querer ler as pessoas e entender porque as pessoas estão assim e aí você começa a pirar você acha que é aquela atitude e aí você começa a viver em função disso, então tipo assim não faça mapa astral se fizer, já marca uma consulta com um psicólogo, psiquiatra com uma terapeuta pra resolver a sua vida que vai complicar o meio de campo todo então tá bom, chega de falar já fiz o meu trabalho social já preveni o mundo dos perigos do mapa astral então é isso se você gostou desse vídeo clique em gostei no joinha aqui embaixo no meio da divulgação se inscreva no canal pra ficar dentro das atualizações tudo que rola aqui no canal assim que postar um vídeo você vai ser avisado então é legal se inscrever por isso não esqueça de curtir a fanpage no facebook que é blog itboy acessar o outro blog que é www.itboy.com.br aqui do lado tem minhas redes sociais quando eu não to aqui no youtube eu to lá ali embaixo no meu cantinho tem um vídeo anterior então é isso beijos até o próximo vídeo tchau 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 tchau